A empresa Marca de Autoridade promoveu o evento de ativação da marca WHS associada ao Centro de Saúde Ocupacional especializado na prestação de serviços externos de saúde no trabalho. Bem, hoje está a decorrer o evento de ativação da marca WHS que é um centro de saúde ocupacional. Nós temos muito falado sobre profissionais de excelência, trabalhos de excelência acho que está na hora de começarmos a falar sobre um ambiente saudável e seguro para se trabalhar. Então não vai existir profissionais de excelência que não possam praticar o seu trabalho de excelência num ambiente seguro, saudável e higiênico para conseguir efetuar o trabalho. A saúde ocupacional é uma área multidisciplinar e o que vamos trazer, digamos, de novo é procurar prestar um serviço de qualidade e de excelência às empresas na gestão dos riscos profissionais a que os trabalhadores estão expostos. Porque o que nós fazemos é promover e manter a saúde dos trabalhadores. E como é que fazemos isso? Fazemos-lo por meio do controle de quaisquer sinais e sintomas ao nível do trabalhador. Ou seja, nós controlamos a saúde ao nível do trabalhador, mas este controle da saúde remete-nos definitivamente para o ambiente de trabalho. O trabalhador está inserido num certo ambiente de trabalho e é nesse ambiente de trabalho que podem existir ou que podem surgir todos aqueles fatores que prejudiquem a sua saúde. Que são os perigos, essencialmente. O que fazemos cá é olhar para os perigos presentes no local de trabalho, riscos associados, porque os trabalhadores estão expostos a estes fatores. Embora não exista uma estatística do número de funcionários que enfrentam problemas graves de saúde adquiridos no local de trabalho, o médico e especialista em saúde ocupacional, Romeu Francisco Aguiar, intende ser preocupante os relatos de trabalhadores que exercem o seu trabalho em locais de risco à saúde. Bom, de facto, a condição dos trabalhadores atuais em Angola, embora não exista estatisticamente algo definido e provado, é um bocado preocupante. Por quê? Porque nós a todo momento ouvimos relatos de trabalhadores que exercem a sua atividade habitual em condições muito mais, muito complicadas. O especialista adianta que as empresas públicas são as que mais têm funcionários com problemas de saúde e recusam submeter os seus trabalhadores aos exames médicos periódicos. De forma estatística, claramente que é a função pública. Porque a função pública é a área em que abarca o maior número de trabalhadores. E, infelizmente, a função pública não faz exames médicos. Então, claramente, é a área que menos nos preocupa. E, infelizmente, o nosso governo, preocupado com isso, emitiu um decreto a partir do dia 1 de agosto que, de facto, obriga as empresas a olharem melhor a esse aspecto. Já o representante da marca WHS, Manuel Inácio, entende que o decreto que exclui os funcionários públicos dos exames periódicos é inconstitucional e espera do governo angolano a sua ratificação. As empresas públicas também devem fazê-lo. E nós entendemos que este decreto, inclusivamente, é inconstitucional, na medida em que exclui os funcionários públicos. Portanto, todos os trabalhadores deviam ser abrangidos pelos serviços de saúde no trabalho. E, portanto, a falta de implementação destas normas também para o setor público, mas, sobretudo, a administração pública, é uma clara, digamos, violação deste direito fundamental previsto na Constituição. E o nosso apelo é justamente esse. É que este serviço se estendesse também à função pública. Mas deixa-me também informar-vos que o país está a caminhar para isso, porque o Executivo acabou por aprovar, acabou por propor, e foi aprovada pela Assembleia Nacional, diplomas que vão permitir que o país ratifique as convenções da OIT neste domínio. que é a Convenção 187, Quadro Promocional da Segurança e Saúde no Trabalho, a Convenção 155 sobre Segurança e Saúde no Trabalho, e a Convenção 161 sobre os Serviços de Saúde no Trabalho. Penso que nós vamos chegar lá. As coisas apontam para isso mesmo. É que estes serviços contemplem também, ou sejam abrangentes, aos funcionários públicos. O Centro de Saúde Ocupacional Detentora da marca WHS está localizado em Luanda, Largo do Amor.